Vamos adorar ao Senhor! Olha só esse lugar aqui hoje Se transforma em casa de oração Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Então vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Vamos escolher o Senhor de novo, de novo, de novo, de novo Não vou mais viver a vida como eu quero Mas vou viver só pra Deus Deixar que Deus conduza minha vida por completo E andar nos caminhos Seus Não faz sentido viver Se não pra te adorar Estar em Deus em todo o tempo Faço a minha escolha de te pertencer As teus preceitos eu segui Contemplar constantemente a Tua lei E no Teu reino servir Pra onde iria eu Se só em Deus posso achar Palavras de vida eterna Tua palavra, Deus, eu escondi Dentro do meu coração Pra não pegar contra a Tua lei E na hora eu não abro mão O meu bem maior, minha riqueza Nela eu não abro mão Nela eu vou meditar E terei pra sempre luz no meu caminho Por onde, por onde quer que eu vá Não tem outro caminho Não é só Jesus Não vou mais viver a vida como eu quero Quem sabe? Mas vou viver só pra Deus Deixar que Deus conduza minha vida por completo E andar nos caminhos Seus Não faz, não faz, não faz sentido Se não pra te adorar Estar em Deus em todo o tempo Faço a minha escolha de te pertencer As teus preceitos eu segui Contemplar constantemente a Tua lei E no Teu reino Se eu vim Pra onde iria eu Se só em Deus posso achar Palavras de vida eterna Tua palavra, Deus, eu escondi Dentro do meu coração Pra não pegar contra a Tua lei E guardou É, entrei a mão Abro mão O meu bem maior Minha riqueza Cadê a galera? Nela eu vou dedicar E terei pra sempre luz no meu caminho Por onde quer que eu vá Não vale a pena de outra forma Eu resisti Não vale a pena Pois bom de adorar e de amar Foi que eu nasci Não vale a pena de outra forma Eu me humilha, meu amor Pra te honrar E devoção Meu amor é só teu Estou no meu coração Eu escondi Eu escondi Dentro do meu coração Pra não pegar contra o meu coração Pra não pegar contra a Tua lei Foi que eu martei E para a mão Abro mão O meu bem maior Minha riqueza Não vale a pena de outra forma Nela eu vou meditar E terei pra sempre luz no meu caminho Por onde quer que eu vá Pra não pegar contra a Tua lei Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir Pra nunca mais progredir A nossa escolha é Jesus Ele é o nosso Deus Um beijo